Fala gurizada, beleza, sou o Ednaldo trazendo mais um vídeo aqui para o canal Lebron Gamer Sejam todos bem-vindos, quem não for inscrito se inscreva, deixe seu like para fortalecer o canal Estou trazendo mais um vídeo do Farm Simulator 2017, mais um mapa mod brasileiro, galera Muito top mesmo, é Fazenda Nova Fantine, é um mapa que foi inspirado na região do Paraná, que é Maringá Maringá fica pertinho daqui da minha cidade, que é o Moro Cascavel, Maringá é pertinho, longe E outra coisa, esse mapa aqui, pesado, foi criado por um grupo, um grupo que só você apertar aqui já aparece Só que acabou fugindo da minha memória, é, Abicu, ah, aqui, vou colocar aqui que fica melhor para vocês verem É, Abicu, agricultor, né, FAES, e o site dele já está aqui também, ó, Farm Simulator Brazilian Vai ficar o link na descrição do vídeo para vocês abaixarem o mapa, você vai ser direcionado direto para o site deles Lá vai ter outras coisas mais, vai ter todo, é, tudo sobre os detalhes do mapa, vai estar tudo lá também, beleza Então, vamos nessa Cadê onde é, apertei o novo, aí, apertei o novo, mais uma vez, apareci aqui o mapinha, ah, fechou Então, estamos aí, ó, vou começar aqui pela casa, na casa da sede, né, casa simples Tem aqui o local de colocar as vacas É o mapa, foi lançado há poucos dias, sabe E, deixa eu ver onde é que está Aqui tem o galpão, né, tem a oficina Aqui você pode vender seus maquinários, né, bem da hora, vocês podem, é, aí já vem com esse trator também, um Mass Infection 7719, né, que é passar veneno, ó, uns pneuzinhos, é, filipado, né, que eles falam Acho que é filipado, né, é, também tem aqui onde fica o silo, né, você guardar todas as suas culturas, ficou bem brasileiro mesmo Eu gosto desse estilo assim, ó, opa, um galinheiro também, ó Um galinheirozinho para as galinhas, né, não, galinheiro para os cachorros, só se for mesmo O que é que eu vou, deixa eu ver, ah, não, achei que ia aparecer alguma coisa a mais, né Aqui tem o combustível Vem alguns implementos, né, ó Uma carreta, um esparramador de oréia, uma grade e também uma plantadeira, né Outro lado vem, ó, outro lado já vem bom também, né Vem uma, uma case, é, uma 9230 e também uma Max, é, uma Mass Infection, é, ativa 7347 e S, né Então estamos aí, ó, fazenda, ó, nova fontinagem, é muito tome, eu gostei até do nome lá, da, da fazenda E, o que é que eu ia mostrar mais, vamos pegar o que, vamos pegar o trator, né Vamos pegar o trator aqui, esse New Holland, também vem, também vem, pessoal, ó O New Holland T8, é, 320 Os pneus, os pneus dele é pneu balão, né, que eles falam, né Pneusão grande Aqui do outro lado, o que é que faz aqui do outro lado, né Eu não sei o que é que faz Ah, aqui é pra, o negócio é, é, abastecer, né Os esparramador de, de veneno, as coisas assim, né Da hora, ficou bem, ficou bem top mesmo Vamos ver aqui, é um mapa bastante grande, que eu abri o mapa, eles esqueci de me mostrar, ó Ele é grande, pesado, ó Também tem missões no mapa também, que da hora, véi Cheio de bola mesmo, parabéns pra equipe aí da, é, Bia Agricultor, né Parabéns mesmo, pelo belo trabalho de vocês Então, aqui, de novo Aqui, as sementes Tem bastante espaço, né, na sede aí, pra você tá manobrando o trator, né Aqui, pra você guardar aquelas As batatas, as batatas, essas coisas assim, né Que tem no mapa original Aqui tem mais Coqueral Ah, aqui é massa, mano Aqui, ó O stick da vaca Que da hora, tem um Atolê também, ó Até na hora que colocar lá dentro, ó Pegar o stick das vacas Que da hora, véi O silico que eu achei mais top, que as vadas, ó Olha o silico como é que é Cheio de barro dentro Cheio da hora mesmo Parabéns mesmo Ficou muito bem feito mesmo As vaquinhas fica É, vou apertar aqui o nó Sempre vou apertar e esqueça Que também tem onde apanhar os porcos também, né Essa parte aqui, não sei do que é É, ah, o curral das vacas Massa mesmo, né Vamos ver onde é que O milho, o que eu achei aqui interessante no milho, ó A textura Quando o trono tá verde, ó Olha que da hora Olha só os campos lá embaixo, ó No, no No outro lado, ó Tudo grande, meu Eu já andei por lá, tudo, já Testando, né Vamos lá, meu filho Acelera Meu, quem estiver chegando no canal agora Se inscreva no canal Deixe seu like É muito importante mesmo E também vamos dar uma conferida nos canais parceiros aí Que vai ficar na minha página do Do, do meu canal No cantinho lá do lado direito da tela Vai tá, vai tá Todos os meus parceiros lá Dá uma conferida nos canais dele Que tá muito, são muito bons também Aqui onde fica os porcos Olha só, velho Puro barro, meu Aqui onde fica os porcos Que show de bola, cara E o mapa não é grande, pesada Galera, o mapa Se eu não me engano É duzentos e pouco megabytes Tá ligado? É muito É, ele não é grande, né Tipo, pesadão Opa Ah, não sei quando é que eu vou poder comprar um control Um volante Um logitec Faz tempo que eu tô querendo comprar Mas não tenho dinheiro Ah, eu ia Eu ia pra aqui, né E acabei esquecendo De eu ver aqui no outro lado, meu Eu vi uns negócios ali Nos pinheiros Nas árvores, né De portar E eu ia ver o que Ah Será que abre o portão? Vamos ver se abre o portão Vamos ver Não, não abre Não, rápido Mudar a velocidade Eu acho que tem que descer Ah Tem que descer, ó Apertar o que? K É, ó É, ó Pesada, ó Apertou, ele abriu o portão Que tem algo Tem uns pessoal Que a vez não abre o portão Fica, nem olha direito, né E já vai reclamar Dizendo que não tá abrindo os portões Sim, tem alguns Que não abre Porque depende do modo que se baixou, né A vez corrompeu algum arquivo Aí, sim Aí, beleza Concordo Mas tem uns que Fica batendo o portão E acaba não abrindo Cara, é muito grande, véi O mapa Cadê onde é que tá? Tira esse minuto aqui, ó Não, vou ter que pegar esse aqui, ó Por aqui, ó Ó as curvas de nível Do mapa E show de bola Pra jogar o multiplayer Esse mapa aqui é o canal também Muito bom mesmo Vem pra cá, né Vê o que é que tem mais notado aqui Ó, meu Muito bom O mapa ficou show de bola mesmo Vamos ver se tá funcionando essas missões Vamos testar as missões, bora Vamos testar as missões Deixa eu apertar R R Olha só, véi Que legal, mano As missões Trabalhar Parabéns mesmo, hein Ficou massa mesmo Ficou massa mesmo Que hoje em dia, cara Mapa tem que ter, ó Tem que ter Curva de nível Se tiver Barreiro É bom Que é um mapa Tem alguns mapas que não tem Mas assim mesmo São bem legais Mas tendo barreiro Já é o canal E também as missões, né Pra você trabalhar Pra outras pessoas também, né Ganhar um dinheiro Olha, não Olha isso aqui que fizeram, velho Parece real mesmo, ó Na beira das estradas, ó Pra água descer, né Pra água vir da estrada, ó Cair pra fora do mapa Chão de bola mesmo Parabéns pra equipe aí, né Aqui vai que? Um ponto de venda, né Mais um petuleiro pra lá, ó Um ponto de venda Galera, eu tô jogando no grafo ultra, tá ligado? Se a vez dá um esses Esses travamentos aí, ó A outra da Outra equipe também, ó FSBZ É O que é que tem lá? Vamos ver o que é que tem lá Ah, não abre Tem que descer Arruma pé Tô com coragem de abrir, não Olha só, mano Que show de bola Caralho, velho Tipo uma loja Olha, olha lá Tem um carinha lá, ó É como se fosse um negócio de venda, né Pedir dinheiro Obos Vender obos Cheio de bola, mano Gostei Parabéns mesmo Tá massa, hein Aqui Feno Vender feno também, ó Olha só, mano Vender feno Vender feno, cara Aqui onde você pega Todo o calcário, né Para Olha, tem mais negócio aqui de silagem É de silagem? Não é de silagem Não apareceu aqui no menu de encher A quantidade Nessas coisas assim Esse aqui é o que? Não sei o que é isso, não Também não aparece no menu de... O que é que significa? Não, bem na hora mesmo Vamos mudar aqui o trator novo Gostei, hein? Parabéns pra equipe mesmo O mapa tá muito legal Espero que esse mapa aí Faça um sucesso bom Tremendo 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 Bom, galera Eu sigo e voltei Acho que meu áudio Deu algum problemazinho Mas voltei aqui E não quis parar com o vídeo, beleza? Então estamos aqui de volta, né Chegando aqui na casa da sede Temos aqui mais um Gosto de esterco, né Os porcos Bem show de bola mesmo É Eu passei aqui E vi que tem atoleiro na roça Deixa eu ver onde é que eu vi Atoleiro na roça Aqui, ó A escova de lixo que top Tem atoleiro também, ó Meio da roça Chegou de bola mesmo Muito O mapa ficou muito bom mesmo Gostei Parabéns pra equipe aí Até uma pesada Finalizando mais um vídeo aqui Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Parabéns pra equipe Criou o mapa, né Eu vou deixar o link do mapa Na descrição do vídeo também E lá vai ter tudo No site deles Beleza? Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau